Breve, muito breve E não haverá choro Nós iremos ver o Rei Não haverá choro Nós iremos ver o Rei Não haverá choro Nós iremos ver o Rei Aleluia, aleluia Nós iremos ver o Rei Breve, muito breve Nós iremos ver o Rei Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei E não haverá choro, nós iremos ver o Rei Não haverá choro, nós iremos ver o Rei Não haverá choro, nós iremos ver o Rei Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei Eu estou debaixo do sangue Eu estou debaixo do sangue Eu estou debaixo do sangue E o inimigo não fará mal algum Mal algum, mal algum, mal algum Mal algum, mal algum, mal algum Mal algum, mal algum, mal algum E o inimigo não fará mal algum Eu creio no nome de Jesus Mal algum, mal algum, mal algum E o inimigo não fará mal algum Eu creio na Palavra do Senhor Eu creio na Palavra do Senhor E o inimigo não fará mal algum E o inimigo não fará mal algum Senhor, dá-me poder, dá-me poder, dá-me poder Senhor, dá-me poder para vencer o tentador Senhor, dá-me poder, dá-me poder, dá-me poder Senhor, dá-me poder para vencer o tentador Os demónios também temem a presença do Senhor Os demónios também temem a presença do Senhor Senhor, dá-me poder, dá-me poder, dá-me poder Senhor, dá-me poder para vencer o tentador Senhor, dá-me poder, dá-me poder, dá-me poder Senhor, dá-me poder para vencer o tentador Senhor, dá-me poder, dá-me poder Senhor, dá-me poder para vencer o tentador Senhor, dá-me poder, dá-me poder, dá-me poder Senhor, dá-me poder para vencer o tentador Os demónios também temem a presença do Senhor Os demónios também temem a presença do Senhor Senhor, dá-me poder, dá-me poder, dá-me poder Senhor, dá-me poder para vencer o tentador Senhor, dá-me poder, dá-me poder, dá-me poder Senhor, dá-me poder para vencer o tentador O sol, o céu, a terra e o mar Tudo sim é de Deus e tua vida também o é O sol, o céu, a terra e o mar Tudo sim é de Deus e tua vida também o é Há vitória neste lugar Há vitória neste lugar Nosso Deus está presente Há vitória neste lugar Há vitória neste lugar Nosso Deus está presente Há vitória neste lugar Neste lugar Há vitória 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 neste lugar